Olá, eu sou Marquinhos Muladeiro e eu ensino pessoas a ter um cavalo bom para passeio, um cavalo calmo para a lida diária, um cavalo sem trauma. Se você é um apaixonado por cavalo, convido você a ficar nessa live com nós hoje, tá? Hoje o nosso assunto da live é soco na boca de cavalo, tá? Tem muita gente que tem o costume, né? Age muito pela emoção e não pela razão na hora que precisa, tá? Então acaba aí cometendo alguns crimes, nós falamos na vida, né? Na boca do cavalo aí, tá bom? E isso nos traz muito trauma. Então esse é o nosso assunto de hoje. Estamos bem na prática aqui para mostrar, para conversar um pouco. Nós estamos com a ajuda aqui hoje do Cigano, né? Um dos cavalos aqui do centro, tá? Que ajuda muito nós aí com explicações, tá? Então nosso bate-papo de hoje é sobre soco na boca de cavalo, tá? Eu convido você a ficar com nós e se você quer ganhar um abraço para sua cidade, é um abraço para você, manda o seu nome, manda a cidadã onde você é, para a gente poder mandar um abraço para vocês aí, tá bom? Boa noite para o Gui. Boa noite para o Gui. Eu não consegui abrir aqui ainda. O que que acontece aqui? Eu vou virar um pouquinho aqui para vocês estarem vendo, né? Não sei se vocês viram algumas aulas, alguns vídeos que a gente colocou, né? De fazer uma proteção no rabo aqui, para quê? Para conseguir fazer o rabo crescer do meu animal, tá? E como a gente vai, ele volta em treino amanhã, então eu vou fazer hoje, tá? Mas olha como que o rabo tem que estar para eu poder estar fazendo. Primeira coisa, quando o pessoal vai chegando, eu já vou preparar ele para amanhã, tá? Vocês estão vendo que eu enfio a mão inteirinha no rabo do meu cavalo e a mão corre. Então é assim que eu preciso que ela, que ele esteja, né? Realmente todo solto, tá? Boa noite para o Douglas. Boa noite para o Douglas. Tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Para o Gervásio, que é aluno do treinamento. Boa noite para o Gervásio aí, que é aluno do treinamento. O tofo do rabo do meu cavalo acabou aqui, ó, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, uma mão, tá? Pegando firme aqui, ó, uma mão daqui para baixo. Eu vou fazer uma trença. É só mão para trençar, hein? Vocês não se assustem não, tá? Não é agora. Boa noite para o Emílio. Boa noite para o Emílio. Para o Bombeiro. Boa noite para o Bombeiro, que está aí com nós. O Bombeiro mandou um vídeo bonito de um coxo que ele fez lá. Nós vamos pôr na página, né, para o pessoal ver, né? O mesmo esquema lá do Agnaldo, né, que fez um coxo legal de feno. Ele fez um aí prático, tá? De cimento. Então vamos lá, vamos começar a minha trença aqui. Ó, boa noite para o Ed Newton, que é do treinamento. Boa noite para o Ed Newton do treinamento. Para o Leonardo. Uma boa noite para o Leonardo. Pessoal da Aguinha Boneca. Pessoal da Aguinha Boneca, uma boa noite, forte abraço. Para o Marcos. Uma boa noite para o Marcos. O que é a função do que eu estou fazendo aqui, tá? Estou fazendo uma trança e eu vou guardar ela na sacolinha que a gente fala, tá? Vou mostrar para vocês também. Por quê? O meu foco amanhã é treinar esse cavalo, tá? E essa ferramenta aqui faz com que o rabo cresça mais. O meu cavalo não pise no rabo, tá? O que acontece quando o cavalo pisa no rabo, tá? O rabo é uma ligação de toda a coluna do cavalo. Se ele pisar no rabo aqui mesmo, agora que está recuando, alguma coisa do tipo, o que que acontece? Ele sente um tranco muito forte na coluna. Ele passa a pegar medo de recuar, porque ele liga, tipo assim, se eu recuar, se eu sair para trás, eu vou sofrer aquele tranco na minha coluna. Então, o animal para de querer recuar, tá? Então, é legal ser... Se o meu animal tem um rabo grande, quer que ele possa pegar um chão, que ele recua, que ele dá para sentadinha, o que que eu faço, né? Eu dou um nó, faço uma trança, faço alguma coisa para conseguir, né, com que o rabo desse cavalo fique preso, tá? Ó, boa noite para o Benê. Uma boa noite para o Benê. Para o Rinaldo. Uma boa noite para o Rinaldo. Para o Zaldo. Uma boa noite para o Zaldo. Para o Clebson. Uma boa noite para o Clebson. Para o Antônio. Uma boa noite para o Antônio. Para o Gilson. Uma boa noite para o Gilson. Acho que ele se soltou. Para a Tatiane, que é do treinamento. Uma boa noite para a Tatiane, que é aluna do treinamento também. Para o Cauã. Estou esperando a foto dela. Para o Cauã. Para o Jax. Para o Jax. Vocês viram como que eu prendo o meu cavalo, né? Não tem nem de nada, tem um negocinho de nada. E eu deixo meu treino emmarrado em qualquer canto que eu acho aqui, ó. Eu achei para cima e para baixo, tá? Então, vamos lá, ó. Fiz uma trança. Não vou mostrar muito como a trança é linda, né? Não é só eu que faço trança aqui. Só faço na hora da correria mesmo, tá? E eu peguei uma meia, que nem já mostrei para vocês. E abri ela aqui, ó, tá? Para eu poder envolver. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar como se fosse uma sacolinha. Existem sacolinhas dessas prontas. Que você pode comprar. Só que a meia faz o mesmo serviço, tá? A sacolinha não é barata. Então, eu não quero o quê agora? Eu quero que esse rabo fique preso dentro dessa bolsa. Eu dobro ele aqui, ó. Tá? E jogo aqui dentro. Lembro vocês que foi lavado hoje o rabo dele. Para poder fazer esse serviço, tá? E ele vai ficar assim até sexta-feira agora, tá? Sexta-feira eu tiro e lavo novamente, tá bom? Só para vocês saberem. Qual que é a função? O que eu busco aqui? Proteger para o meu cavalo não pisar. E fazer com que o rabo dele cresça mais. Por quê? Porque aqui ficou pesando agora, tá? O rabo dele. Então, isso ajuda com crescer o rabo do cavalo, tá? É muito comum a gente fazer no animal, manter o animal assim por cinco dias. Quando eu tirar, eu vou dar um bom banho, vou lavar bem esse rabo, tá? Aí, ficou envolvido na bolsinha, tá? Eu vou lavar bem esse rabo e vou soltar de novo. Nem que eu não lave o meu cavalo, mas o rabo eu tenho que lavar quando eu for soltar. Então, fica aqui só essa dica para vocês aí, para a gente começar a falar do nosso tema da live, tá? Lembro você que quando eu fiz isso, o rabo ele usa para tocar mosca. Então, meu cavalo tem que estar sempre limpo, sempre higienizado o local onde vai ficar. Para quê? Para não ficar com mosca, com esse tipo de coisa. E vim aí, ajudado o meu animal, tá? Ó, boa noite para o Pablo. Uma boa noite para o Pablo. O Fabiano lá de Itajá, Goiás. O Fabiano de Itajá e de Goiás. Boa noite para o Marcelo. Uma boa noite para o Marcelo. Para o Guilherme. Para o Guilherme, uma boa noite. Boa noite, peraí. Vê para a gente falar. Ó, para o Vinícius. Uma boa noite para o Vinícius. O Pampo é jeitoso. Então, vamos lá, gente. O que a gente vai falar um pouquinho, né? Muitas vezes a gente está andando com o cavalo alguma coisa, aí o cavalo faz alguma coisa que nós não estamos esperando, a gente quer alguma coisa que o cavalo não está entendendo o que eu quero, o cavalo faz o que eu não pedi e não fica uma comunicação legal. O que acontece numa hora dessa? Nós passamos, infelizmente, agir pela emoção. O que é agir pela emoção? Então, agir pela emoção. Se eu estou tentando fazer uma coisa que eu falo, não faz o que eu estou. Eu passo a ficar com raiva, eu passo a ficar bravo e aí eu começo a descontar essa brabeza, essa raiva em alguém. Quem que eu vou descontar vai ser nele. Então, é a hora que eu começo a querer dar soco na boca do cavalo, aqueles trancos na rédea, eu começo a puxar esse cavalo e é a hora que começa um diálogo esquisito com o meu cavalo, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Toda vez que eu dou um tranco na boca de um cavalo, né? Eu chego aqui, eu cato a rédea, dou aquele puxão forte na rédea. Lembra que a embocadura, ela está apoiada, né? Na comissura labial, que é essa parte do beiço do meu cavalo, tá? Aqui. Por dentro dessa parte do beiço, o que eu tenho aqui, né? Por enquanto, eu não tenho nada. Nessa reta mesmo aqui, eu não tenho nada. O que eu tenho aqui só? A língua, a barra e a língua, tá? Quando eu subir um pouquinho mais aqui em cima, eu vou ter o primeiro dente, né? Na parte de cima. E quando eu dou um tranco muito forte, o que faz essa embocadura? Ela vai puxar para cima a comissura labial. Então, ela pode rasgar a comissura labial. Ela vai fazer o quê? Tocar essa ferramenta, seja um freio, seja um bridão, na boca do meu cavalo, no dente do meu cavalo. Então, ele vai catar essa ferramenta de ferro aqui, ó. Tá? Vamos ajeitar aqui, só para vocês verem. Então, ele vai catar essa lateral dessa ferramenta de ferro que tá aqui na minha mão e vai o quê? E vai bater, né? Bem firme no dente do cavalo. Uma ferramenta fina vai rasgar. Se eu tô com uma ferramenta um abridão torcido, ele tem mais apoio, né? Dolorido, mal de falar. Ele vai o quê? Ele vai rasgar mais. Porque o meu cavalo vai passar a ter medo da embocadura. Ele vai passar a ter medo da minha mão. E aí, eu não vou ter mais a comunicação que eu tinha antes do meu cavalo, né? Eu buscava antes ter um cavalo leve e red, agora eu não vou ter mais. Eu não vou ter um cavalo que não deixa eu pôr a embocadura, não abre a boca pra mim pôr a embocadura. Muitas vezes a gente pega um cavalo que o cavalo não quer deixar pôr a embocadura, Marquinho. O que que eu faço? Provavelmente, já começa um dos erros, né? Eu já fiz o quê? Eu não, desculpa. A pessoa, antes que montou esse cavalo, trabalhou esse cavalo, já fez o quê? Provavelmente já deu soco. Já machucou a boca desse cavalo. O que que isso acontece? Isso acontece o soco, os problemas dentro da boca. Onde que às vezes corta a língua de cavalo. Onde rasga a comissura labial, onde começa a sangrar a boca de cavalo. Depois a gente não sabe o porquê, tá? Quando o cavalo, se fosse ver, não precisaria nem de uma embocadura pra estar andando comigo. O cavalo consegue entender meus comandos aqui, né? Num cabreço, o cavalo consegue entender meu comando com o corpo, tá? Quando a gente tá, eu tô mexendo com o meu cavalo na guia, no cabreço. Então eu tenho dois tipos de comunicação com o meu cavalo. Quais são? O voz, o som e o gesto meu. Então eu faço o gesto, baixar, tirar pressão. Eu vou pra cima do meu cavalo, eu vou apertar ele na hora que eu vou pra cima dele, na hora que eu saio da língua de pressão. Então é uma maneira de eu mandar o comando pro meu cavalo. Outra maneira é o som. Fasta. Fasta. Fasta, ó. Fasta. Fasta. Ou. Não tô tocando no meu cavalo, tá? Não tô olhando pro meu cavalo. Fiz meu cavalo um passo pra trás. Poder da voz. Isso é treino, tá? Boa. Então, o que que acontece? O que que eu quero mostrar pra vocês? Do chão eu tenho dois tipos de comunicação com o meu cavalo. Legal. Ideal, tá? Quando eu vou... O cavalo tá aqui, tem cavalo na baia aqui, já estão pulando na porteira ali. Quando eu vou pra cima do cavalo, eu já posso ter quatro comandos, né? Quatro opções de pedir comando pro meu cavalo. O que que é? Continuo com a expressão de corpo. Eu continuo com a voz. Eu vou com as pressões de perna, tá? E eu vou com as mãos, né? Então, são quatro maneiras que eu vou passar o comando pro meu cavalo. Quando meu cavalo tá afinado, um comando, qualquer um dos comandos que seja um só, ele vai me responder muito bem. Dois melhor. Três melhor, quatro, vai ser excepcional. Então, por isso que eu não preciso dar soco na boca de cavalo. Por quê? Porque eu construo o cavalo com quatro comandos. Se eu quero uma parada, eu tiro todas as pressões do cavalo, eu sento no cavalo. Se eu quero empurrar ele, eu chamo na boca, eu encosto a perna. Se eu quero virar, eu mostro pra ele qual lado eu quero virar, né? Eu tiro a livre da perna, eu fecho outra porta, eu abro a mão, tá? Tudo isso faz com que o meu cavalo siga a minha mão, que a gente brinca muito, a gente fala muito. De nenhuma dessas maneiras, eu vou precisar dar um soco na boca do meu cavalo, tá? O que seria um soco na boca do cavalo? É claro que eu não vou dar um soco, tá? Mas eu vou simular alguma coisa do tipo, tá? Boa noite pro Roberto, lá em Palmas, Tocantins. Uma boa noite pro Roberto, lá de Palmas, Tocantins. Boa noite pro Lucas. Uma boa noite pro Lucas. Pro Wagner. Uma boa noite pro Wagner. Pro Marcos Damião, que eu te dando os parabéns. Obrigado, uma boa noite pro Marcos Damião. Pro Anderson. Uma boa noite pro Anderson. O que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui só pra vocês verem, né? Eu tenho uma maneira um pouco diferente de pôr em boca dura na boca de cavalo, tá? Geralmente a gente faz o quê, né? Eu cato em boca dura, venho aqui, ó, abro em boca dura e vou pôr aqui na frente da boca do meu cavalo, né? Geralmente a gente faz assim pra vestir em boca dura, tá? Aqui, como eu vou pôr de lado, a gente faz assim. O cavalo abre a boca, eu ponho em boca dura. Eu já trabalho um pouco ao contrário, tá? Por quê? Porque eu gosto de encostar em boca dura onde não tem dente. Então, se eu sei que aqui na frente eu tenho dente na boca do meu cavalo, né? Aqui eu tenho dente, tá? Essa região aqui, ó, não tem dente, tá? Que é com mistura labial, né? Onde eu tô com a mão aqui, ó. Esse espaço aqui, espaço que não tem dente entre os meus dedos, tá? Na boca do cavalo, com esses três dedos. Então, eu faço o quê? Se eu tô com o abridão, tá? Eu torço o meu abridão. Vou deitar as boas aqui, ó. Eu torço o meu abridão nessa posição. E eu venho aqui, ó. E eu coloco lá pra posição. Como se fosse a minha mão. Meu cavalo abriu a boca. O que a embocadura faz? Olha lá. A metade da embocadura é a boca do meu cavalo. Eu venho aqui e visto o resto. Briguei com o meu cavalo? Não. Tá? Ó. Meu cavalo aprende a baixar a cabeça pra pôr a cabeçada, tá? Isso é tudo treinamento, tá? É tudo dom, é tudo treinamento. Não é de um dia pro outro, não é mágica, não é nada desse tipo, né? Deixa eu só terminar de fechar aqui. Boa noite pro seu Antônio, que é do treinamento. Boa noite pro seu Antônio, que é do treinamento, né? Isso. Boa noite pro Alexandre, lá do Recife. Boa noite pro Alexandre, do Recife. Essa cabeçada aqui veio do Carlos, lá do treinamento também. Boa noite pro Neto, lá de Dourados. Boa noite pro Neto, de Dourados. Boa noite pro Edson, lá de Marialva. Boa noite pro Edson, de Marialva, é isso? Isso, do Paraná. Então, gente, deixa eu tentar amarrar aqui, pra vocês ficar mais fácil pra ver. Boa noite pro Rui, de Havaí. Boa noite pro Rui, de Havaí. Havaí é Brasil. Havaí é São Paulo. São Paulo. Eu conheço o que tem que falar Havaí, lá. Não é Havaí de Havaí de Ulaúla. De Ulaúla, lá, 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 lá. Ah, então vamos lá, gente, né? Caramba. Às vezes a gente tá, eu tô andando pro meu cavalo, eu tô pedindo a boca pro meu cavalo, meu cavalo não quer me obedecer. E eu vejo muitos alunos, muitas pessoas fazendo, pessoas que já foram meus alunos, tá? Às vezes a gente vai dar curso, as pessoas fazem isso. E eu tento mostrar o que que isso traz na boca do cavalo. Então, eu tô aqui, eu não gostei de uma coisa, a pessoa faz assim, tal, dá aquele soco de uma vez, tá? A mão tá correndo aqui, né? Tá? Então a pessoa vem aqui e dá aquele soco. Olha que meu cavalo, pega esse soco, o que que ele vai fazer, tá? Ao invés dele vir pra mim, que é o objetivo que eu quero, não, ele vai rebater contra a embocadura, ele vai catar e vai erguer essa cabeça lá em cima, tá? Por que que ele vai erguer essa cabeça pra frente? Porque ele recebeu um tranco e ele vai lutar contra o tranco. Lembra sempre que cavalo é uma presa, ele sempre vai lutar pra não ficar preso, tá? Então eu tenho que fazer ele ceder pressões, ele sempre vai lutar contra a pressão. Então quando eu dou um tranco na boca, meu cavalo vai erguer a cabeça, o meu cavalo vai machucar o canto da boca, o meu cavalo vai deixar mais depois a embocadura, então eu começo uma série de traumas na boca, na vida do meu cavalo. Um simples ato de dar um tranco na boca do cavalo. Então eu quero pegar mais firme o meu cavalo, meu cavalo não tá obedecendo, eu posso pegar mais firme aqui? Pode. O que que eu faço, tá? Depois que eu apoiei a embocadura, tá vendo? A embocadura tá solta, né? Eu venho aqui, ó, apoiei a embocadura no meu cavalo. Vocês verem aqui a argola, ó. Tá lá embaixo, né, o alívio, ó. Então eu venho aqui, eu apoiei, tá? Não apoiei, eu posso vir aqui agora, vou escurar a rede de lá e vou trazer meu cavalo aqui. Então se fosse um ar, aí eu tô funcionando aqui assim. Agora, um, ó, dois e três, tá? Então não, é um cavalo, ó. Minha mão tá aqui, ó, tá prensando a boca dele, tá? Aqui eu não tô machucando, eu não tô judiando meu cavalo em termos de cortar esse tipo de coisa, mas eu tô flexionando meu cavalo. Aí eu vou vir mais aqui, ó, e vou pedir pra ele, ó, tá? Ó, peraí um pouquinho que eu coloquei a cabeça, ó. Tá? Começou a colocar a cabeça pra mim, o cavalo. Por quê? Porque eu tô puxando mais pro lado de cá. Vou dar alívio, tá? Qual que é o objetivo que eu tenho que ter? Em vez de eu ficar querendo brigar com o meu cavalo, dar soco na boca do meu cavalo. Não, gente. Cavalo tem que aprender a vir leve e voltar como ele quer, tá? É, a tática do treinamento foi assim, o cavalo que comprei dá trabalho pra pôr o freio. Será que se fizer assim dá certo? Fico cismada porque é o garanhão. É o garanhão. Boa noite pro Gonçalo, lá de Ijaci. Boa noite pro Gonçalo de Ijaci. Boa noite pro Augusto Dota. Boa noite pro Augusto Dota. Deixa eu falar uma coisa pra você. Daqui a pouco, Tati, eu vou mostrar como que eu faço quando eu pego um cavalo com trauma, um cavalo dando trabalho pra pôr a embocadura, como que eu começo a trabalhar um pouco mais ele pra facilitar, tá? Então, espero que a gente vai chegar lá. Deixa eu tomar um gole d'água porque o radiador seca, hein? Não sei, não sei. Aí, isso tá quente, mas aqui, gente, do céu. Então, vamos lá. Qual que é o meu objetivo sempre? Punição pro meu cavalo. Meu cavalo tá indo reto pra alguma coisa. É quando eu trago ele, tá? E ele não acha o apoio. O que que é achar o apoio, tá? Eu trago o meu cavalo... Deixa eu passar pra ele, porque tem menos coisa que você atrapalhar a sua vista, tá? Então, eu tô indo com o meu cavalo. Meu cavalo tá chacoalhando a cabeça, meu cavalo tá abaixando, tá indo na cabeça. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e pego a rédea, tá? Do meu lado esquerdo, do meu lado direito, e trago pro meu cavalo aqui, ó. Trouxe meu cavalo no bico da paleta, ó. Meu cavalo veio, eu segurei, ele ficou. Tá vendo? Mas eu não posso fazer isso. Se eu quero dar uma punição pro meu cavalo, tá? É fazer isso, meu cavalo tá indo, tá, 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 tá. Começou a baixar a cabeça, começou a me dar algum trabalho. Eu quero punir ele, eu venho aqui, ó. Trago a rédea, trago rápido, ó. Ele vai até rebater um pouquinho, que eu peguei firme, e já solto. Né? Se eu tivesse andando, era mais fácil, ia se montar. Trouxe, e já solto. Ó. Trouxe, e já solto. Ele veio, eu solto. Se ele tiver duro pra vir, eu vou ficar segurando, segurando, segurando. Veio, eu solto. Tá? Faço. Então, o que que é? A punição pro meu cavalo é quando eu trago ele, e a hora que ele vai achar alguma coisa pra explorar, pra apoiar, pra querer brigar comigo, ele não acha nada pra brigar, tá? Então, aí ele fica perdido. Aí ele fala assim, ele começa a pensar de que maneira o cavalo, tá? Ele começa a pensar mais ou menos assim. É, da onde será que vai vir a pegada? Do lado esquerdo ou do lado direito? Ou por frente? Então, eu passo a nunca fazer sempre o mesmo lado, nunca, de uma única maneira, né? Então, sempre eu tenho três maneiras. Eu tiro da frente muito pouco, mas mais dos lados, um lado, do outro, cada hora eu vou intercalando, pra fazer uma surpresa sempre na cabeça do meu cavalo. E nunca dou apoio, então o cavalo nunca vai achar onde ele vai escorar pra brigar. Então, ele passa a vir, eu pedi, ele vem, eu pedi, ele vem. Daqui a pouco, só essas pegadinhas, meu cavalo tá levinho de rédea. Só essas pegadinhas, ó, eu tiro a mão, ó. Baixo cabeça. Baixo cabeça. Baixo cabeça. Baixo cabeça. Baixo cabeça. Deu alívio. Então, o que que é a sacada? Não deixar o meu cavalo escorar, então eu não preciso dar punição com soco em boca de cavalo. Punição eu mostrei pra vocês, a punição que eu mais gosto é essa. Ajudem muito meus cavalos, tá? Vou trazer pro lado contrário, ó. Apoiei. Brigou um pouquinho, brigou um pouquinho, veio. Soltei. Tá? Então, eu não deixo ele brigar comigo. Trago um pouquinho e solto. Trago um pouquinho e solto, tá? Lembra que eu tô na abridão. Então, eu posso abrir bastante a minha mão. Levar lá pra depois trazer pra mim aqui. Não preciso ficar meio fechadinho, trazendo mais fechado meu cavalo. Eu posso abrir bastante. Por quê? Porque eu tô com um brigão, tá? E essa punição. O que que eu ganho com meu cavalo? Não deixar ele achar apoio pra escorar, que eu acabei de falar. E sempre, ó, eu pedi que meu cavalo venha. Não veio? Eu soltei. Olha ele voltando devagar, ó, que legal. Vou pedir de novo que meu cavalo vim, ó. Tá? Pedi pra ele vim. Veio. Tá voltando devagarzinho e ainda tá ficando aqui, ó. Vou alinhar ele agora pra vocês verem, ó. Tanto que essa cabeça dele tem que ir lá, ó. Tá? Então, o que que é isso? Quando o cavalo tá pensando em mim, quando o cavalo tá prestando atenção no treinamento, quando ele tá na minha mão, um dos sinais que ele me dá... O Miguel tá tacado, ó. Um dos sinais que ele me dá, o que que é? O Miguel quer vir aqui comigo, tá? Pra vocês terem uma ideia, né? É isso. Eu pedi pro cavalo vir pra mim e o cavalo não ter pressa pra voltar. Agora, quando eu peço, o cavalo vem, tá? Posso estar montado até a pé. Pedi. Soltei, ó. O cavalo tá ficando, ó. Tá vendo, ó. O cavalo não volta, ó. Vou fazer ele voltar. O cavalo tá prestando atenção em mim, no que eu tô fazendo, no que eu tô ensinando. Quando eu puxo o cavalo, eu solto o cavalo e fica com o pescoço e quer ir embora, o cavalo não tá na minha mão. O cavalo não tá comigo. O que que é isso, tá? Isso eu tenho que trabalhar o psicológico e o cavalo. Vamos pra um ambiente onde esse cavalo não consegue concentrar em mim, que é o que a gente comentou ontem. Um lugar mais calmo pra esse cavalo trabalhar comigo, tá? E vou fazer uma coisa gostosa entre eu e o cavalo, pro cavalo querer ficar comigo. Pro cavalo não querer só fugir de mim, fugir de mim. Não ver eu como uma peça, uma pessoa ruim, alguma coisa que só vai chegar, só vou lá pra dar trabalho. Ele vem em mim, meu dono vem em mim só pra montar em mim e me pôr pra trabalhar, pôr pra trabalhar. Eu vou gostar de estar com ele? Não. Eu vou gostar daquela pessoa que trabalha comigo, mas depois leva pra ele comer um churrasco, leva pra tomar um suco, aí eu vou gostar de estar com essa pessoa. Do contrário, eu não vou querer estar com essa pessoa, vou querer estar com uma pessoa que só me dá trabalho, modo de falar, só põe pra trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu venho com quem troca nada? Então, são coisas que não fazem sentido pra mim, muito menos pro meu cavalo, tá? Boa noite pro José Clériston. Boa noite pro José Clériston. Pro Bruno, lá de Feira de Santana. Boa noite pro Bruno, de Feira de Santana. Pro Marcelinho. Boa noite pro Marcelinho. Pro Edmilson, de Americana. Pro Edmilson, de Americana. Pro Josemar. Boa noite pro Josemar. Então, vamos lá. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra pôr. E eu trouxe essa ferramenta por quê? Vocês imaginam, né? No bridão, que é um ferro reto, o cavalo levar um suco. Imagina num freio, né? Vocês estão vendo aqui, ó? Freio com bocal alto, tá? E esse freio meu aqui, ele é articulável, né? Então, ó. Ele simula um pouco do bridão, tá? É um pouco mais maleável na boca do meu cavalo, que é uma ferramenta secona, tá? Então, eu vou lá. Deixa eu tirar essa aqui, ó. A embocadura. Ó, eu vou tirar a embocadura do meu cavalo. Olha o que que eu faço com o meu cavalo não ficar com trauma de mim, nada, ó. Aqui, limpei a orelha, ó. Abri. Ó, espera o meu cavalo tirar a boca, ó. Tirou. Vai sair correndo. Vai sair correndo, vai fugir meu cavalo, né? Então, ó. O que que eu fiz? Eu deixei ele tirar. Eu não puxei pra dar soco na boca dele, pra não machucar a boca dele, tá? Então, tá aqui. Agora eu vou pôr o freio articulável. Mesma maneira, tá? Eu vou lá, ó. Meu freio tá numa mão só. Eu vou na região que não tem nada. Ah, Marquinhos, meu cavalo não abre a boca pra colocar embocadura. O que que eu faço, ó? Eu venho aqui, tá? Vou pegar essa mão, esse dedão meu aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Põe a mão em cima da área nasal. Enfrei dentro daqui, ó. E vou lá fazer carinha lá, ó. Só de pôr a mão, ó. Olha o meu cavalo abrindo a boca. Eu posso pôr a embocadura. Eu não vou bater, não vou fazer nada, tá? Anquei a mão, ó. Olha, ficou quieto, ó. Pus a mão, ó. Tá? Olha o meu cavalo abrindo a boca, ó. Tá? E só tá encostando em cima. Ah, meu cavalo não abre a boca. Quando eu faço isso, o que eu faço? Eu enfio esse dedo no céu da boca do cavalo, que eu entendi, que eu faço uma cosquinha, tá? E eu corro o dedo dentro da boca do cavalo, lá. E ele começa a entender uma cosquinha. Ele começa a abrir a boca. O que que eu vou fazer, tá? Eu vou sempre só encostar a mão aqui, ó. Tá? E deixar, ó. Coloquei a minha mão aqui dentro da boca do cavalo e deixei. Ele abriu a boca. Legal. Não abriu, eu enfio mais um pouco. Ela abriu a boca. Boa. Então, pra quem tem costume de pôr a embocadura por frente, como eu vou pôr agora, eu não tenho nem prática pôr assim, porque não é o jeito que eu coloco, ó. Vou colocar, ele não quer abrir, né? Olha a diferença agora, ó. Ó. Abriu a boca, eu vou lá e vou vestir, tá? Então, não é... Não é a ferramenta que abre a boca do cavalo. É a minha mão, tá? De acordo com o que eu vou trabalhando, meu cavalo vai aprendendo a abrir a boca, tá? Boa noite pro José Patrício. Boa noite pro José Patrício. Pro Marcelo, lá de Itapeva. Pro Marcelo de Itapeva. Pro Josué, lá de BH. Pro Josué de BH, uma boa noite. Então, gente, como que eu faço com o meu cavalo não judiar do meu cavalo, não sofrer, né? Eu ensino ele a abrir a boca, tá? Então, isso evita muitos traumas também na vida do meu cavalo, né? Na mente do meu cavalo, tá? Eu tô aqui. Agora, você imagina, com uma ferramenta dessa, eu dar um tranco na boca do meu cavalo, né? Tal de uma vez, tal de uma vez. O que que vai acontecer com esse cavalo meu? Quando eu fizer isso, tá? Vai ser pior coisa da boca dele. Por quê? Essa ferramenta, ela tem cinco posições de apoio, né? De pressão. Então, ela vai pegar. O primeiro tranco que eu der aqui, ainda que eu tô aqui na posição, né? Mais leve, tá aqui. Vai dar minha rede de estar aqui embaixo, fazer mais alavanca, tá aqui. Então, é um pouco menos de pressão, tá? Então, ao invés de ser bocaduro, você dar um tranco aqui, eu vou pegar com mistura labial, tá? Essa embocadura vai lá no céu da boca desse cavalo, vai dar um tranco no céu da boca desse cavalo. Imagina a pancada que ele vai tomar no céu da boca, tá? E a barbela vai limitar o resto do serviço aqui atrás. Então, esse cavalo vai levantar a cabeça do tamanho do mundo. Aí, na hora que eu levar a mão pra trazer de novo esse cavalo, ele já vai querer pensar em empinar. Ele já vai pensar em querer sair da minha mão, tá? Tudo por quê, né? Olha a cabeça, rapaz. Tudo por quê? Tudo por quê ele levou um tranco na boca, ele levou um trauma na boca, né? E isso começou a afetar o meu diálogo com ele. Então, ele passa a ter medo. Onde eu ponho a mão, ele passa a ter medo. Eu ergo aqui, eu ergo aqui. Depois, eu levar a mão, acabou. Então, a gente tem duas mãos, a gente fala, né? Mão de correção, tá? E a gente tem a mão de pedido. Então, a gente trabalha com a mão de pedido e nada de precisar, vai entrar a mão de correção. Vai entrar a mão de correção, tá? Boa noite pro Tico lá de BH. Boa noite pro Tico de BH. Pro Edivânio de Virginópolis. Pro Edivânio de Virginópolis. Então, ó. Soco em boca de cavalo, a partir de agora vocês esquecem. Unir o cavalo. Se eu tô com o freio, lembra que eu podia abrir bastante a mão? O freio eu já não posso, né? O freio eu faço o quê, tá? O freio... Eu joguei a rédea lá pra ele ficar parado e não peguei, né? Então, vamos lá. Vou elaborar com ele. Eu tô bem que eu não tô conseguindo o freio. Tô. Então, vamos lá. Então, eu quero pedir agora. Tô montado aqui no freio, né? Tô aqui com o freio no meu animal. E eu quero pedir pra ele vir. Então, minha mão não vai mais abrir agora, tá? Essa embocadura ainda permite um pouco mais. Eu não quero ir rir do dia, não. Minha mão não vai mais fazer isso pra trás do meu cavalo. Eu quero punir ele. Eu quero pegar ele. É aqui, ó. Eu baixo minha mão e ponho a mão e seguro meu cavalo. Meu cavalo veio. Tá? Trava de lá. Se eu quero pôr mão um pouquinho, ó. Boa noite pro Gustavo. Boa noite, Gustavo. Pro José Freitas. Pro José Freitas. Vou pôr um pouquinho mais pra frente. Vem, Cigar. Vem. Se você não vai pra frente, tá tudo a hora puxando pra trás, né? A hora já vai começar a entender o que é dele, ó. Opa. Então, ó. Ele já tá atento na minha mão. Só que eu erguei a rédea, ele já quer vir, tá? Então, eu vou pegar. Eu não vou mais abrir a mão. Vou só levantar a minha mão. Vou pôr minha mão, que a gente fala. Pôr a mão e deixar ele vir. Veio. Alívio. Tá? Deixa eu voltar ele, ó. Já não quer nem voltar a cabeça. Por quê? Tá pesando a rédea pra ele. Então, ele quer ficar na rédea, ó. O outro lado é a mesma coisa, ó. Tá? Pus a mão. Trouxe meu cavalo. Onde minha mão tá? Tá aqui, ó. E soltei. Tá? Ó meu cavalo ficando. Vou trazer ele de novo. Tá? E vou alinhar ele, né? Então, gente. Em freio, vocês nunca... Nem passem na cabeça de vocês e tá tranquilo na boca de cavalo com freio. Sempre. É. Tira a folga da rédea. Peça o que eu quiser. Se eu tô treinando meu cavalo, se meu carro tá sentindo da minha mão, é abrigão. Tá? Se eu quero pegar mais firme do meu cavalo, nunca deixe ele apoiar. Tira a folga, trago e solto. Tira a folga, trago e solto. Não deixe ele achar um escuro. Por quê? Toda vez que eu segurar esse cavalo. Então, eu tô indo com meu cavalo. Ah, Marquinhos, como que eu faço com um cavalo que quer andar? Quer andar? Meu cavalo quer andar, quer andar. Se eu soltar a rédea, ele vai voar. Eu tenho que segurar. O que eu tenho que fazer? Quanto mais eu ficar aqui segurando a rédea do meu cavalo, tá? Essa região da boca dele, que eu quero que ela fique o mais sensível possível pra ele sentir um simples fofinho de eu abrir a mão e ele vir, tá? Eu quero que ele venha na minha mão, ó. Ele começou a vir, acabou a pressão, atrapalhando a retabamba, ele parou, né? Então, eu quero que meu cavalo fique leve, fique sensível na minha mão. Se eu ficar carregando ele aqui, que a gente fala carregar, segurando, e deixando ele empurrar, ele empurrar a minha mão, ele vai ficar pesado, tá? Então, não. Então, ao invés de eu brigar com o meu cavalo de frente, não vou brigar de frente, eu vou tirar ele, vou pôr ele no giro. Então, ele começou a pesar, começou a querer carregar, tiro ele, uma volta pra esquerda, duas voltas pra esquerda, alinho ele de novo, saiu dois, três passos, quis carregar de novo, me ligar, tacou. Eu puxo pra esquerda, giro pra esquerda, tá? E nunca mais eu vou segurar meu cavalo com as duas mãos de frente pra ele fazer assim, né? Ah, Marquinhos, mas eu quero capotar a cabeça do meu cavalo, eu vou tirar a folga da rede pra capotar. Não, os meus cavalos andam capotado e relevando, embora eu não goste tanto de andar capotado. Eu gosto que meus animais andam com a cabeça baixa. Ele só tem condição de abaixar a cabeça, né? Meu cavalo só consegue trabalhar comigo em cima, na hora que eu abaixar a cabeça, porque, ó, não sei se dá pra ver, tá? Eu vou fazer ele abaixar um pouquinho a cabeça. Eu quero que vocês olhem essa região dele quando eu abaixo a cabeça dele, ó. Você viu como que levantou, né? Olha a diferença, ó. Eu vou erguer, baixou. Eu vou abaixar, tá? Erguião, né? Então, aqui a gente chama que é o lombo, tá? Aqui é onde eu sento. Quando eu fiz aqui, né, a força da gravidade fazendo com que ele levante a cabeça, então que ele abaixa. Então, quer dizer, pra eu conseguir com o meu cavalo abaixo a cabeça, com o meu cavalo que ele leva na rédea, com o meu cavalo no capotado, gente, não é na rédea que vai fazer isso, tá? Vocês estão vendo agora o movimento que ele faz aqui. Então, pra mim, eu conseguir isso, eu preciso do quê? Eu preciso de garupa trabalhada, eu preciso trabalhar bastante essa região, trabalhar bastante essa região que é a costela, pra fortalecer o doce. Essa região da paleta, que me perguntaram se manda o que é a paleta. A paleta é essa região aqui, ó, que é a paleta do porco que a gente come com a estela mãozinha, é dele que a gente fala. É a mesma coisa, essa região é a paleta do meu cavalo, essa é a costela, essa é a garupa, tá? O pescoço do meu cavalo morre aqui, aqui é a nuca do meu cavalo, tá? E aqui a cabeça, por cima, tá? Fazer mais aqui, ó, né? A nuca do meu cavalo faz aqui, a nuca é a orelha, tá? É a nuca do meu cavalo. Então, eu quero que meu cavalo ponha a cabeça pra mim. Ele tem uma massa aqui dentro, e pra ele capotar, ele tem que esconder essa massa em algum lugar. Então, tem que ter todo o corpo trabalhado pra dar condição dessa massa a só lugar que ela tá flexionada, pronta pra ir. E aí, se eu vou no soco na boca, ele vai fazer isso daqui, ó. Vai levantar lá, vai levantar a frente inteira, tá? E não é essa levantada que vai transferir o peso pra trás, tá? Essa levantada só vai me trazer problemas no cavalo. Só vou ter um cavalo que vai estar sempre querendo, com o objetivo de empinar, sempre querendo fugir da minha mão, me carregar. Então, a partir de hoje, gente, soco em boca de cavalo, a gente esquece, tá? Quer punir? Traz pra esquerda, traz pra direita, não deixe o meu cavalo sentir o apoio e querer me carregar. Ele demorou pra vir, eu venho, 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 venho. Às vezes, eu chego de ficar quase 10 minutos pra trazer o cavalo na minha mão a primeira vez, tá? Mas ele veio. Solto na hora que ele veio. Na hora que ele encostava o focinho na paleta, chegou mais perto da paleta, assim, que o cavalo vem, vem, ele vai chegar aqui perto e ele vai travar, tá? O cavalo trava, fica duro. De repente, ele faz assim, ó. Ele dá uma soltadinha. Na hora que ele dá aquela soltadinha, aquele tuque, é a hora que eu tenho que aliviar a minha mão na hora. Solto a mão, alivio, pro meu cavalo voltar tranquilo pra frente. Aí eu vou de novo. Aí você vai ver. Primeira vez, ele deu trabalho. Segunda vez, um pouquinho. Terceira vez, eu consegui entender. Quarta vez, eu começo a pedir. E ele vem. Por que meu cavalo vem rápido quando eu peço, ó? Porque ele sabe que se ele vem rápido, ele ganha um alívio rápido. Se eu ficar segurando meu cavalo, trouxe meu cavalo, fica segurando. Ele tá esperando o alívio. E eu não vou dar o alívio pra ele. Sabe o que ele vai começar a fazer? Tá? Ele vai começar... Agora ele é alívio, coitado, né? Ele vai começar o quê? Ele vai começar a levar a cabeça até essa região da mão, tá? Eu tô flexionando meu cavalo. Daqui pra baixo. Ele põe aquele focinho aqui, ó. E começa a capotar, fazer assim com a frente, né? O que ele tá fazendo? Só se defendendo. Eu não tô flexionando mais meu cavalo a partir dessa hora, tá? Eu não tô tendo mais resultado nenhum. Eu tô ensinando meu cavalo a se defender. Então, toda hora que eu tirar a folga da rede, meu cavalo vai lá embaixo. Ele faz assim, ó. Tira a folga da rede, ele faz assim, cabeça. Por quê? Porque aqui não dá pra puxar. Pode amarrar um trator puxando pra trás, porque aqui tá colado o peito dele aqui. E ele não vai fazer mais nada, tá? Ele vai ficar ali travado, realmente, quietinho, lá. Boa noite pro Giovanni. Boa noite pro Giovanni. Pro Sérgio. Boa noite pro Sérgio. Pro Romaldo. Boa noite pro Romaldo. Pro Marciano. Boa noite pro Marciano. Pro Valmir Ferreira. Boa noite pro Valmir Ferreira. Vamos lá. Na rua não tem gente. O Valmir é de São Paulo. Boa noite pro Alexandre. Lá do Rio Grande do Sul. Avorante pro Alexandre do Rio Grande do Sul. É uma pergunta do Marciano. Quer fazer? É... Peraí que sumiu. Bem, então. E, gente, vocês veem que a gente tá aqui. Eu tô aqui pegando o cavalo. Eu tô mexendo com o cavalo. Já tô num ambiente que ele não é acostumado, né? Ficar, tá? E vocês veem que meu cavalo tá calmo. Por quê? Tô pegando e solto. Pega e solto. Se eu pegar e ficar segurando o cavalo, forçando esse cavalo, brigando com esse cavalo, eu não vou ter um cavalo calmo, assim, que sente prazer em estar comigo. Eu vou ter um cavalo que quando me ver vai sair correndo. Eu vou pegar ele no pasto, vai ser uma briga, né? Eu não vou ter um cavalo calmo pra poder pegar no pasto. Eu não vou ter um cavalo calmo pra poder mexer e trabalhar ele. Vai ser aquele cavalo que, ó, me viu linha na pipa. Me viu linha na pipa. Tá? Boa noite pro Aquiles. Boa noite pro Aquiles. Vai de Cambuí. Aquiles é de Cambuí, né? Aquiles é o... Ó, destrador. Isso. O Marciano perguntou, dá pra iniciar um burro chucro? Peraí, desmudei. Tá rápido o treino. Não dá conta da papada. Ó, consegue iniciar um burro chucro sem pulo? 90% dos meus aqui saem sem pulo, tá? A não ser que alguém já mexeu nele, andou trabalhando, mexendo nele. Aí a gente tem um grande problema dele querer pular, tá? É claro que o animal em doma pode ser burro, pode ser cavalo, tá? Eles pulam por três motivos, né? Primeiro, medo. Segundo, barrigueira apertada. Terceiro, dente. Então, se eu apresentar tudo pra ele, eu pus a cela nele, pode querer dar algum pulinho ali na cela, alguma coisinha, acabou tudo, né? Então, ali, eu já tenho o comando de voz muito bom pra fazer esse cavalo respeitar esse mole e respeitar a minha voz ali já. Então, ali, eu já domino ele na voz, tá? E eu quero que ele dê um, dois pulos pra ele ser repreendido e aprender que aquilo tá errado. Então, eu estimulo meus cavalos a dar um, dois pulos na guia, no cabresto e não montado. Depois que eu montei, meus cavalos não pulam mais, tá? Boa noite pro Sérgio Mendonça. Boa noite pro Sérgio Mendonça. Pro Maciel. Boa noite pro Maciel. Pro Isvânio de Porangatu. Pro Isvânio de Porungatu. É, pro Ivan de Águas da Prata. Pro Ivan de Águas da Prata, pertinho. Pro Marquinho Pereira. Pro Marquinho Pereira. Então... Pro... Guilherme, quanto vale esse cavalo? Ó, eu não pergunto. Cuidado que a dona dele já teve uma grana boa e não intervou, viu? Não é pouco, não. Eu tinha... O cara que me ofereceu, eu tinha tomado um pampada na orelha, o modo de falar, brincando. Mas vocês veem, né? Ó, tá? Esse cavalo a gente anda no estilo bitilés, no estilo bredliss. Bitilés é quando eu não tenho boca dura na boca do cavalo. Bredliss é quando eu não tenho nada na cabeça, só a cordinha no peito, tá? A gente anda, anda na beira de rodovia, anda em todo lugar com esse cavalo dessa maneira, tá? Não é de dia pra noite que a gente constrói um cavalo desse. Esse cavalo tem quatro anos, tá? É um puto, a gente considera puto, ele tem quatro anos. Faz dois anos que ele está em treinamento, tá? Ainda não parou o treinamento dele. Então, quer dizer, pra nós aqui em casa, nunca vai estar bom, tá? Mas é o que a gente está buscando toda a vida é cavalos assim. Vocês podem ver que quando a gente vem com a mula, é isso que a gente está buscando na mula, é isso que a gente está buscando em cavalos. Cavalos o quê? Que saem do seu habitat natural, né? Da onde está acostumado, vem e fica na mesma paciência, na mesma calma, tá? Uma criança pode montar, um adulto, uma mulher, o cavalo é o que vocês estão vendo aqui, tá? Então, são esse tipo de construção que eu quero ensinar pra vocês que é o que a gente não tem, né? No mercado hoje, a gente não tem cavalos que a gente pode ter confiança que se a pessoa souber andar, pode vir, pode andar do jeito que quiser. Você vai fazer um run short, você vai apartar, você vai fazer o que quiser com um cavalo desse. Uma criança que nunca andou cavalo pode montar e vai andar sozinha. Uma mulher que quer andar com um cavalo confortável, obediente pra andar, é o cavalo. Então, quer dizer, hoje a gente não tem isso no mercado, né? Então, é isso que eu levo através dos treinamentos pra vocês conseguirem fazer com o cavalo de vocês, tá? É isso que eu faço nas lives, tentar ajudar vocês a construir cavalos calmos, cavalos que fiquem na mão nossa, tá? Boa noite pro Devair. Tá secando o radiador, agora a gente vai ir. Pro Moisés lá de Minas Gerais. Pro Moisés de Minas. Pro Enéas. Precisa mandar um abraço lá pro Rio de Janeiro. Um abraço pessoal do Rio de Janeiro aí pro Enéas. Então, aí eu não tenho problemas com boca de cavalo, porque eu não dou soco, eu não deixo o meu cavalo escorar, eu não dou apoio pro cavalo, a gente sempre fala assim, tá? Então, qualquer comando que eu fizer no meu cavalo, meu cavalo sente. Se eu vim aqui, ó, eu quero mexer a paleta dele, ó. O meu dedo vem aqui, ó. Mexer a paleta do meu cavalo, tá? Então, eu tenho total domínio do meu corpo, ó. Quero só mexer a garupa, porque o meu cavalo leva o pé lá, ó. É que eu tô com a cerca do lado de lá, bem no cantinho, mas ver se ele consegue dar um passo pra lá. Olha, tá tentando se achar pra sair da pressão da mão, tá? Ele tá encostado na cerca do lado de lá, uma cerquinha abaixo aqui, né? Então, eu não tenho espaço pra ir pra lá, tá? Mas eu tenho, eu tô todo domínio do meu cavalo onde eu quiser, ó. Só de encostar a mão, você veria a reação dele aqui, 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 tá? O que que é isso? Eu trabalho meu cavalo por inteiro, né? Como eu acabei de mostrar pra vocês. Se eu quero que o cavalo abaixe, ele tem que ter essa linha fortalecida porque ela sobe. Aí eu quero... Olha o que que acontece se o cavalo pisar no rabo, tá? Eu tô aqui atrás, né? Então, o cavalo pisando no rabo, ó. Ó, olha aqui em cima do meu cavalo, o que que é quando a gente puxa um cavalo pelo rabo, tá? Olha como que é importante você proteger seu cavalo. Você puxa seu cavalo pelo rabo, você segura no rabo do seu cavalo, você deixa seu cavalo afastar e pisar no rabo, porque ele tem um rabo grande. Olha o que vai fazer aqui, ó. Nessa região do lombo do meu cavalo, quando eu puxar o rabo pra trás. Tá? Presta atenção, ó. Você viu como que subiu? Ó. Tá? Então, a dor que ele sente nessa coluna de fora a fora é muito grande, tá? O que que vai acontecer com isso? Eu vou trazer um trauma pro meu cavalo. Então, vocês vêm que são tantos detalhinhos, né? Mas que faz uma grande diferença pro meu cavalo. Depois o cavalo não quer recuar. Por que será que o meu cavalo não quer recuar? Eu não sei pedir. Aconteceu algum trauma, ele pisou no rabo. O que será que aconteceu? Tudo é detalhe. Eu vou treinar meu cavalo. O que eu tenho que fazer, Marquês, meu cavalo tem um rabo grande? Não, não. Faz uma trança pra encurtar, pra não pisar em cima, tá? E é feio, gente. O cavalo chega a tirar chumaço grosso de rabo no pisar pra trás. Às vezes, ela tá afastando alguma coisa do tipo. Então, detalhes que fazem uma grande diferença na construção de um cavalo, tá? Boa noite pro Tiago e pro Murilo. Boa noite pro Tiago e pro Murilo. Pro Rodrigo, ele perguntou como você reprime quando pula. Tá? Gente, o cavalo meu é duro de pular, tá? Mas se o meu cavalo pular, a gente tava... Amanhã vai um vídeo num pincinho, sabe assim? Um pincinho, que a hora que eu montei nele, ele quis empinar, ele quis pular, tá? E o vídeo vai amanhã, eu tava olhando lá, porque já me perguntaram isso. Eu não faço nada, eu ponho a mão e deixo o cavalo vir na minha mão. Mas por que você põe a mão, Marquinhos, e deixa o cavalo vir na sua mão, tá? A gente tem algumas coisas na frente do cavalo que a gente traga o cavalo pra não pular. Se for um cavalo maldoso, se for um cavalo do tipo, a não ser que ele se joga pra trás. O cara tem uma mulecidia aqui, né? Já machucou alguns peões. E ele veio aqui essa semana, ela ficou aqui o mês passado, e a primeira coisa que ele me falou, o que que era? Marquinhos, vamos tentar trabalhar ela, mas se você ver que vai machucar aqui, não dá, você me entrega. Ficou combinado isso, tá? Eu montei na mula, a mula já quis sair de puro, eu tirei ela da rede, a hora que eu travei ela, ela se jogou pra trás. Aí eu já pulei, caí no chão, saí rolando, porque ela veio de uma lotada em cima, tá? Ela já quebrou com o céu de uma pessoa. E fizemos mais testes, e ela realmente sempre fazia isso. Então, a gente parou de montar nela, entregou, e foi o trato que a gente tem com o cliente. Mas toda vez que o meu cavalo quer empinar, que o meu cavalo quer pular, alguma coisa do tipo, eu vou trazer, por exemplo, o bico aqui, e a outra mão minha vai travar o meu cavalo no peito, ó. Essa mão trouxe aqui, não trouxe? O bico do meu cavalo aqui. Agora eu vou inverter, só pra vocês verem, que é o outro. Então, o bico do meu cavalo foi pro lado de lá, ó. E a mão de cá, ó, vai travar o meu cavalo, ele vai querer encaixar. Pera aí. Tá, vai, passo. Ele fala assim, rapaz, tem uma cerca pra frente, tem uma cerca pra trás. Vocês querem colocar onde passo? Boa noite pro Thiago Mineiro. Boa noite pro Thiago Mineiro. Então, meu cavalo, principalmente o Moor, ele quer pular, gente, eu faço isso daqui, ó. Eu trago o bico dele aqui e a mão de lá eu vou travar. Então, eu vou levar o meu cavalo pro lado de lá agora, ó. Tá? E vou travar ele. Eu já quero afastar, ó. Eu vou travar ele aqui, ó. Tá? O bico da paleta lá, essa mão trava aqui, ó. Eu posso catar essa corda e jogar no peito do meu cavalo aqui, ó. E travo aqui. Pelo peito, tá? O que que vai acontecer? Eu travo o movimento do meu cavalo. Quando eu jogo a corda no peito dele aqui, ó, do lado contrário, eu travo a frente dele. Pode ser mula, sei o que for, que não pula. Só que pra mim, conseguir fazer isso, não adianta eu catar um burro, uma mula, e montar no primeiro dia, montar no segundo dia. Por quê? Né? Porque eu não vou conseguir ter um animal que vem pra mim aqui, olha o que eu peço pra mim. Então, esse treino de trazer o animal, o bico do animal aqui, esse é o treino que eu faço nos primeiros dias, ó. Meu cavalo vem e fica. Ó. Meu cavalo vem e fica. Ele não tá pensando lá, ir embora. Por quê? Porque ele tá tão acostumado a treinar com a gente que ele vem e fica, tá? Então, meu cavalo eu travo a frente. Legal, ele não pula. Se é um cavalo que já tá um pouquinho mais trabalhado, coisa e tal, ele quer pular, quer alguma coisa, eu só ponho a mão e deixo meu cavalo seguir a minha mão. O que que é pôr a mão e seguir a mão, gente? Eu vou abrir a minha mão aqui, vou segurar meu cavalo de lado aqui, ó, e vou pôr ele no círculo. Ele vai ficar rodando no círculo, né? Por que que eu quero que meu cavalo rodar no círculo? Ou ele vai movimentar a paleta se ele já tem movimento na paleta, ou ele vai desengajar o posterior porque ele já tem movimento posterior. Uma das duas coisas, esse cavalo já tem um pouco mais de habilidade. Ele sai da pressão da minha perna, ele sai da pressão da minha mão. Pro cavalo empinar ou pular, ele precisa ter apoio nas patas. Se eu tô desengajando ele, que eu tô trazendo ele em círculo, tá? O que que isso faz? Quando eu ponho meu cavalo em círculo, eu tô desengajando ou o pé ou a mão. Então eu tô tirando o movimento dele. Em linha reta ele tem força pra dar galega e pular, mas em círculo não. Ele vai dar um, dois galeguinhos e vai parar. Um, dois galeguinhos e vai parar. Por quê? Porque ele se desequilibra. Ele não consegue ter firmeza pra pular. Então, o cavalo que quis pular comigo, o cavalo que quer pular, se o cavalo é um cavalo mais calmo, eu só ponho a mão e deixo ele vir na minha mão. Se é um cavalo mais agressivo, eu trago na paleta. Mas eu não monto em cavalo se eu não tiver isso daqui de cavalo, gente. É a primeira coisa que eu treino na doma. Tirei sensibilidade, meu cavalo deixou eu encostar nele. A primeira coisa que eu vou trabalhar vai ser isso daqui. Eu não fico em doma de cavalo querendo montar antes do tempo. Eu não fico lá amarrando o cavalo no rabo mais. Eu aprendi assim. Não critico quem me ensinou porque eu tive frutos. Só que hoje os resultados me ouviram muito mais rápido quando eu aplico essa técnica minha. Então eu quero cavalos flexionados, cavalo pronto para a hora que eu montar eu vou ensinar o que eu quero que ele faça. Ele já conhece meu comando de voz você vai mandar para frente para trás para um lado para o outro. Ele já tem movimento na paleta de virar cruzando a mão do chão. Então quer dizer ele já aprendeu a transferir. Olha o que eu tenho aqui gente. Eu tenho o cinho eu tenho orelha eu tenho cabeça eu tenho pescoço com a paleta. O que eu tenho aqui atrás do meu cavalo? Só tenho a bunda. Então eu tenho que ensinar esse cavalo a vincar esse peso daqui e transferir para trás. Para quê? Para as mãos poderem andar. A mão não anda só para frente a mão anda para o lado também. Então tudo isso a gente constrói na doma do cavalo. Se não ele transferir o peso para trás não é importante essa linha de dor para a hora que eu estiver andando nele. Eu quero que ele abaixe comigo em cima eu quero que a coluna dele faça o que? Espirre para cima. Eu não quero que a coluna dele faça isso daqui. Espirre para baixo e ele ergue a cabeça. A linha dorsal do meu cavalo. Isso que faz grande diferença nas voluntarias hoje em dia. Boa noite para o Rodolfo. Boa noite para o Rodolfo. Para o Júnior Pazian. Boa noite para o Júnior Pazian. Para o Isvânio. Ele falou... Espera aí. Boa noite para o Isvânio. Ele falou... Ah, é pergunta, mas acho que vai fazer perguntas e respostas quinta, né? Quinta, é isso. Quinta-feira a gente vai estar com perguntas e respostas. Então quem tem pergunta que é fora do assunto fica para... Quinta. Quinta-feira. Isso. Amanhã a gente vai estar... Ainda não sabe direito, né? Nós somos convidados a participar de uma live no canal... Mundo Cronometrado. Mundo Cronometrado, né? Mas o pessoal comentou agora que tem algum problema na internet. Então a gente não sabe se vai ter. Se não tiver, nós vamos amanhã... Eu vou mostrar a maneira que eu selo o meu cavalo, tá? A maneira que eu faço sempre buscando selar o meu cavalo para não machucar o meu cavalo. Para mim ter um arreamento firme, que não vai virar, que não vai machucar o meu cavalo. Barrigueira da frente, de trás, aperta. Porque aperta, como que eu posso passar o lático, como que isso dá o nó. Então é o que a gente vai falar bastante amanhã. E vai ser aqui também, na plástica, ou com esse, ou com outro animal, a gente vai estar fazendo aí. Tá comendo minha flor? Não. Uma coisa legal, ó. Meu cavalo tá... Ele tá com o beijo brincando. Tem hora que a gente tá andando a cavalo e vocês ficam preocupados. Ó, o cavalo tá mordendo o beijo. O que ele tá mordendo aqui, tá? Ele tá mordendo a correntinha da barbela, gente. Correntinha da barbela tá aqui, ó. Na minha mão. Vou pegar ela aqui, ó. Lendo aqui embaixo, ó. Ó, a correntinha da barbela tá aqui na minha mão, ó. E ele tá mordendo a correntinha da barbela. Não me incomoda se o cara tá fazendo isso. Não. Desde que ele esteja na minha mão obedecendo meus comandos, ele pode ficar mordendo e pode se detrar com quem quiser. Não vou me incomodar, tá? Eu vou me incomodar a hora que eu pedir e o meu cavalo não fizer. Aí a conversa muda de figura, tá? Vamos pro Luiz Antônio pra ficar aprendendo muito com você. Vocês viram, ó. Eu só tirei a cabeçada e o cavalo já gostou longe, né? A embocadura. Tá? Eu vou só mostrar, né? Uma ferramenta que me pediram um dia pra mostrar e eu acabei não mostrando ainda, né? Ah, boa noite pro... Pro Roque. Uma boa noite pro Roque. Uma boa noite pro... Esqueci o nome do rapaz que tá aprendendo muito lá. Pro Luiz Antônio. Uma boa noite pro Luiz Antônio. Sempre o foco nosso é ensinar, né? Pra vocês conseguirem ter mais resultados, tá? Com o cavalo de vocês. Qual que é o meu foco? Primeiramente, né? Fazer com que você sinta prazer em estar com o seu cavalo e seu cavalo sinta prazer em estar com você. Primeira coisa. Por quê? Fica uma coisa gostosa. Segunda coisa. E como que a gente consegue isso? Através de conhecimento. Então, é o que a gente tá fazendo aqui levando o conhecimento até você, tá? Tentando levar da melhor forma, da maneira mais clara pra que você não sopra com o seu cavalo que eu já sofri há 20 anos atrás. Ó, boa noite pro Rogério Locutor que é do treinamento. Boa noite pro Rogério Locutor que é aluno do treinamento. Pro Gerson. Então, boa noite pro Gerson. Pro Alexandre. Pro Alexandre. O Ivan tá perguntando de onde você é. Boa noite pro Ivan. Eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, tá? Tô perto de Ribeirão Preto, Araraquara, né? Sou vizinho aqui. Tá? Então, esse daqui pra quem não sabe é o Gagbit. Bastante gente fala Gagbit, Gagbit, não sei o quê, tá? Uso muito pouco, né? O que que ele é, tá? Um abridão. Pra quem não conhece um Gagbit, né? Ele é um abridão, tá? É demais. Esse daqui é um abridão ossinho. Tô mostrando aqui num canal. Agora vai pro outro, tá? É um abridão ossinho. A gente fala porque ossinho porque tem essa comunicação no meio aqui, tá? E ele faz com a função, ó, tá? Ele corre, né? Qual que é a função desse daqui, tá? Mesma coisa, como que eu coloco, tá? Tentar vir aqui pra ficar mais claro pra vocês verem, ó. Eu encostei, meu cavalo abriu a boca, tá vendo? Vestir. Vai lá em cima agora. A sua olhada no cavalo é legal, tá? Marquinho, mas é um cabo de aço, Marquinho, mas tá cheio no pé da nuca do seu cavalo, tá? Qual que é a função disso aqui? Fazer meu cavalo abaixar a cabeça. De que maneira meu cavalo abaixa a cabeça, tá? Eu vou pôr a rédea aqui e vou puxar. Vocês viram que ele corre, né? É uma ferramenta que corre pra cima e pra baixo. Então, eu ponho a rédea aqui e meu cavalo ergue muito a cabeça. Eu já tenho o flexionamento dele, já tenho ele bem na mão, mas ele continua ergueando a cabeça. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pôr a rédea. Vou apoiar bem para o cavalo não ficar carregando, empurrando pra frente. Sim, minha mão fica assim, ó. Tá? Indo e vindo. Não. Eu vou pôr um ponto fixo da minha mão em cima da cabeça da cela. Vai travar aqui. Quanto mais ele levar essa cabeça pra frente, mais essa embocadura vai trabalhar. E ela vai trabalhar em qual posição? Ela vai apertar como surdo labial, canto da boca e a nuca. Tá? Ela não aperta como um soco na boca. Ela vai como se fosse uma morsa, né? Fechando, fechando. Aí o cavalo entende o quê? Que se ele erguer a cabeça, a ferramenta vai trabalhar, ela vai apertar. Vai doer aonde? Vai doer aqui e vai doer muito mais a nuca. E se ele abaixar a cabeça, a ferramenta vai o quê? A ferramenta vai aliviar. Tá? Por que vai aliviar? Porque ele vai fazer a tendência disso daqui. Se ele ergue, ó, aqui eu puxo, né? Tô travado na minha mão. Se ele abaixa, ela vai na minha mão. Tá? Então, a tendência dessa ferramenta é fazer com que o cavalo fique com a nuca dolorida e entenda que quanto mais ele abaixa a cabeça, mais leve fica, tá? Isso daqui é o martingar. Desculpa. Bag bit. Tá bom? Vou tirar de novo da boca do meu cavalo. Mesma coisa, ó. Eu soltei aqui, meu cavalo abriu e soltou. Ele soltou a ferramenta, eu não puxei, tá? Boa noite pro Luiz. Uma boa noite pro Luiz. Pro Jefferson. Uma boa noite pro Jefferson. Pro Leandro, lá da comitiva São Benedito. Pro Leandro, da comitiva São Benedito. Uma boa noite. Pro Lulu Boiadeiro. Lulu Boiadeiro? Pro Alex, lá de Rondônia. Pro Alex de Rondônia. Uma boa noite. E pergunta do Moisés também. Fica pra quinta, que é a fala do assunto. É, só pra vocês entenderem. Uma ferramenta dessa, trabalha na boca do meu cavalo, não vai ficar dependente dessa ferramenta, tá? Ela vai trabalhar na boca do cavalo uma ferramenta dessa apenas, no máximo, dez dias. Sete dias. Acabou. Tá? Meu cavalo já entendeu que é pra baixar. Meu cavalo vai ficar com a cabeça mais baixa, mais calma. pra isso que serve essa ferramenta. Nada mais que isso, tá bom? Chique. A gente já tá com o bichinho aqui, o bichinho já tá cansado, né? Vocês veem a calma dele, como eu falei, tá aí com nós já há uma hora aqui falando, mexendo, tá? Fica aí, então, o detalhe pra vocês, né? Por que que o rabo do meu animal tá envolvido no... Aparece aí. Aí, volta aqui. Aparece aí. Então, eu ponho uma cavalo pra frente, ó. Por que que é bom ter cavalo manso? Então, fica aqui, né? Tá protegido, tá? A cauda do meu cavalo, tá? O tuco do rabo dele termina aqui, tá? E aqui, ó, tem um palmo aqui, ó. E depois vem a trança, né? Que tá envolvida aqui dentro. Pra quê? Pra fazer crescer a cauda, pra proteger, né? Pra ele não sofrer esse tranco, ó lá. Não sei se vocês conseguem ver tão bem como eu vejo daqui. Fazem esse teste do cavalo de vocês. Pega o cavalo de vocês uma hora, mas puxem devagar, tá, ó. Tô encostando a mão, ó. Tô puxando. Aí meu cavalo ergue. Então, por isso que a gente fala pra eles assim, ó. Não brinque de surfar atrás do cavalo. Tem gente que pega aqui, né? Abre as pernas pra surfar, a gente fala. Tem gente que puxa o cavalo pra afastar pelo rabo, tá? Um conselho do Marquinhos Muladeiro. Não faça isso que você tá trazendo. Tem uma grande dor pro seu cavalo. Essa dor pode se transformar em um trauma, tá bom? Boa noite pro Cássio. Boa noite pro Cássio. Pro Wagner lá da Fazenda Catitu. Boa noite pro Wagner da Fazenda Catitu. Boa noite pro Roberto lá de Iracemápolis. Boa noite pro Roberto de Iracemápolis. Pro Jocimar. Pro Jocimar. Pro Jô... É, foi em Joey. Pro Joey, uma boa noite. É, tem pergunta. Quem tem pergunta, gente? A pergunta a gente vai deixar pra quinta-feira que é dia de perguntas e respostas, né? O Cássio é lá de Mineiros, no Goiás. Ah, abraço pro Cássio aí em Mineiros, no Goiás. Então, é... Gente, vocês viram quantas dicas a gente pegou hoje, né? Então, de traumas que a gente pode trazer. Quando a gente dá um soco na boca do cavalo, quando a gente tira a embocadura de uma vez, então eu chego lá e bato a mão aqui, meu cavalo não quer abrir a boca, eu já bate. Eu tô batendo, às vezes eu bater no dente de cima do cavalo, eu tô batendo no dente de baixo. Meu cavalo vai criar um trauma. Meu cavalo vai deixar eu pôr a mão na boca do cavalo. Meu cavalo não vai deixar eu fazer um monte de coisas pra ele, tá? Eu vou pedir, eu vou ensinar mais uma dica pra vocês, ó. Essa dica é valiosa. Manu, pega pra mim uma cordinha que tá lá em cima, por favor. Ah, é que vai, é que vai, é que vai. Tá. É... Gente, eu tenho um cavalo, o cavalo não deixa eu relar a mão na orelha, mas o cavalo não abre a boca pra mim mexer, o cavalo não é... Eu não quero pôr pito, eu não quero fazer. O que que a gente faz quando eu pego somente um ar assim, traumatizado, e eu quero fazer da melhor maneira possível ele ceder pra mim. Só que se eu tô num curso e eu tenho uma semana pra fazer esse animal abrir a boca, pra fazer esse animal fazer tudo, é muito pouco tempo. Então eu tenho que ter algumas ferramentas que vai fazer a diferença, tá? Eu queria... Bom, a gente pegou uma cordinha fina aqui, mas é bem fina, eu queria uma cordinha mais grossa, até mais não tenho aqui, então vai ser essa mesmo. Tá? Ó. Ela falou que vai conseguir uma cordinha mais grossa, pra ver se dá tamanho que ela tem aqui. Eu vou dar um nó na ponta dessa cordinha. Eu dei uma laçadinha, ó. Pera aí. Pera aí que a cordinha é tão fina que eu vou apanhando a própria laçada, ó. Eu dei uma laçadinha na corda, tá? Se fosse a ponta dela, eu ia passar na ponta dela. E eu vou fazer o que agora? O Miguel quer vir no tacavalo uma hora dessa. Vocês acreditam nisso? Ó, boa noite pro Emílio, tá agradecendo os conteúdos. Boa noite pro Emílio. Pra Mariana. Vou tentar fazer mais fácil. Ó, eu passei a cordinha, né? Dei um nozinho. Aí meu cavalo não quer deixar eu pegar na orelha. Meu cavalo tá com alguns traumas. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou passar a cordinha lá em cima, né? Atrás da orelha do meu cavalo. Vou ajeitar. Três atrás da orelha dele. Venho aqui, ó. Passei por dentro, né? Fiz uma laçadinha. Aí eu vou aonde com essa cordinha, ó? Eu vou com essa cordinha dentro do beijo do meu cavalo, na parte de cima do dentro, tá? O meu cavalo já abriu a boca e foi pra dentro. Boa noite pro Acácio. Boa noite pro Acácio, tá? Olha onde a cordinha tá, tá? Vou tentar fazer aqui mais fácil pra vocês. Deixa eu dar um nozinho pra matar ela. Ó, a cordinha tá, né? No beijo do meu cavalo aqui em cima no benço dele, tá? Vocês tão vendo aqui? A cordinha é branca, o benço é branco, né? A cordinha tá aqui, ela sai, passa aqui, vai lá em cima da orelha, tá? Isso funciona como? Como se fosse um pico, tá? Então eu faço o que? Eu quero relar dentro da orelha do meu cavalo porque ela não quer deixar. Eu venho aqui, ó. E vou dar um pouco de pressão. Deu uma pressãozinha. A pressão tá onde? Tá no pé da gengiva, do dente e aqui na nuca, tá? Ó. Esse cavalo aqui é chato mexer na orelha, tá? Embora é meu, tudo algum... Ó. Já deixou mexer, tá? E aí eu vou aumentando a pressão, ó. E ele vai ficando quieto, tá vendo? Ó como mudou meu cavalo, tô mexendo na orelha, tá? Soltei. Então isso daqui é como se fosse um pito que eu tô trabalhando dentro do meu cavalo. Pra quê? Meu cavalo tá deixando, não tá deixando por embocadura. Então eu faço isso. Vou por embocadura, vou vici devagarzinho e vou tirar. Hoje eu fiz com bastante pressão. Amanhã eu vou pôr a cordinha e vou dar só uma pressãozinha. Depois da manhã eu vou pôr só a cordinha. Daqui quatro dias eu não tô pôndo nem a cordinha mais. Por quê? Porque o cavalo conseguiu entender, tá? Que a ferramenta que vai entrar na boca dele é boa, tá? E a contenção que eu fiz aqui foi só pra ele entender que é pra abrir a boca. Então é melhor eu abrir a boca de uma maneira natural, Marquinho. É melhor deixar se pegar na minha orelha pra pôr a cabeçada, passar a cabeçada, tá? Então essa é a maneira que eu faço quando eu pego um animal muito ruim de orelha, tá? Então eu vou encerrar. Então são poucos animais que a gente faz isso. E é claro, o animal não quer abrir a boca, é que nem você, ó. Vem aqui e faço cosquinha. Cosquinha, 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 cosquinha. Só depois eu pôr o dedo no céu da boca no cavalo, meu cavalo fica com a boca aberta, tá? Isso tudo a gente ensina na doma. Quando vai pôr embocadura no cavalo a primeira vez, quando não vai precisar, tá? Peraí, vou começar outro. Preciso despedir o Instagram aqui. Tá, o Instagram tá encerrando. A gente vai fechar aqui, né? Encerrou rápido. Não deu nem tempo de eu ver. Então tá aqui. Boa noite pro Wagner, no Distrito Federal. Boa noite pro Wagner, no Distrito Federal. Voltou. Amigato atacado, né? Eu convido vocês, tá? A gente lembrar vocês que a gente tem um grupo no WhatsApp. Ali vai direto conteúdo, né? A gente tem bastante conteúdo lá. Qual que é a função, principal função do WhatsApp? A gente tem dois grupos no WhatsApp, do Marquinha Muladeiro. Ali a gente leva mais rápido pra você o nosso treinamento. Como funciona o meu treinamento, Marquinha Muladeiro, tá? É um treinamento pra você treinar o cavalo manso, o cavalo leve de rédio, o cavalo obedecendo os seus comandos, tá? Então você mesmo põe em prática, treine o seu cavalo, tem um cavalo calmo, um cavalo bom como esse, tá? Só que as matrículas não ficam abertas direto. Então, pra isso, a gente abre as matrículas, quanta pessoa tá engrenando, tá andando, a gente tem um limite de alunos, né? Então a gente abre a matrícula, dividiu o número de vaga, a gente fecha. O aluno tem acesso pra esse curso por um ano, é um curso online, né? Então você tem acesso nele por um ano, você pode ver e rever quantas vezes você quiser cada aula. E você tem um ano pra tirar dúvida comigo, tá? Se você tem dúvida, você faz vídeo, a gente conversa, a gente tira. Tem bastante bônus, bastante coisa interessante. Pra quê? Pra ter um cavalo manso, um cavalo obediente, um cavalo calmo, tá? Na nossa mão. Um treinamento épocalo pra você ter esse tipo de cavalo, tirar todo o trauma do seu cavalo da melhor maneira possível, tá? E o curso, o grupo que a gente tem no WhatsApp, é pra poder levar mais rápido pra vocês e quem tem interesse, poder estar garantindo a sua vaga no treinamento, né? Primeiro sempre as informações vão pro grupo e depois vai pra página, tá? Se no grupo já atingir o número de vagas, não chega nem pra página o treinamento, tá bom? Mas, por enquanto, não tem matrículas abertas, tá? Só pra vocês ficarem sabendo, né? Se vocês têm interesse, é só deixar o número do WhatsApp de vocês aí, contato, que a gente vai adicionando aí no decorrer da semana, tá bom? Chique! Chique! Gente, espero ter conseguido passar um pouquinho mais de conhecimento pra vocês, né? Da melhor maneira possível, levar um pouquinho aí de... De uma forma mais clara, né? De conversar com o cavalo, de explicar pro cavalo o que a gente quer dele, né? E que ele explique pra gente, mostre pra gente o que que ele tá entendendo que nós estamos pedindo, tá? Então, espero ter conseguido passar isso pra vocês. E amanhã a gente vai tá fazendo o quê, né? Amanhã a gente vai tá com a live, ou com esse cavalo, ou com outro cavalo. O ruim de cavalo branco, eu vou falar pra vocês, gente. Vocês lavam toda semana ou o bicho não fica branco assim, não, né? Por isso que eu gosto de mula pelo de rato ou mula pinhão, que é aquela mula escura, tá? O que que tem a mula escura? A mula escura não parece sujeira, né? Agora o branco a gente tem que lavar pelo menos uma vez por semana, né? Foi lavado semana passada, não vai ser lavado. Hoje eu só lavei o rabo, a crina, tá? Que a gente lava duas vezes por semana pra poder ter crinas assim, ó. É recomendado lavar duas vezes por semana. Vocês vão aprender também no treinamento. Tem embelezamento de cavalo. Agora vai entrar mais um módulo ainda. Como que chama o módulo? É preparar cavalo pra comercialização. Pra apresentação. Pra comercialização. Quer dizer, comercialização. Então você vai aprender como você dá banho do seu cavalo, como você faz a crina crescer, como você faz o rabo crescer, como que você mostra o lado bonito do seu cavalo, o lado mais feio, você dá uma camuflada, a gente brinca assim. É a maneira que você vai andar pra apresentar seu cavalo, se você anda na frente, se você anda do lado, o que você faz, tá? Então vai ser mais um módulo que vai entrar no treinamento online, tá? Pra pessoal. Quem já tem o treinamento, adquiriu, vai entrar. Essa e quem não tiver, por pegar daqui pra frente, já vai entrar mais essa matéria aí, mais esse tema, né? Ó, o Luiz pediu pra adicionar, pediu adicionar um monte de Luiz, deve ter ficado o seu pra trás, Luiz. A gente adiciona aí no grupo do WhatsApp. Ó, o Betinho, que é lá de Lorena, São Paulo, pergunta assim, é no cavalo ruim pra pôr o freio, isso funciona? E muito, tá? Eu lembro vocês assim, se meu cavalo é ruim pra pôr o freio, o cavalo é meu, tá? Então, o que que eu vou fazer? O cavalo é meu, eu vou, eu tenho tempo pra treinar. Eu mostrei pra vocês, a cordinha que eu passo aqui, eu tô dando um curso, eu tenho que chegar a dar um curso de segunda a sexta-feira, né? Ou então de sexta a domingo, e eu preciso conseguir, pôr a embocadura nesse cavalo, eu preciso conseguir montar nesse cavalo, eu preciso conseguir ensinar você a treinar seu cavalo. Claro que eu vou lá pra te ensinar, não vai ser o que eu vou montar, mas eu vou te ensinar as ferramentas. Então, eu tenho uma semana pra fazer tudo isso. Se eu tenho um cavalo, pra mim, um cavalo meu, que tem esse trauma, que não quer, o que que eu vou fazer? Eu vou da melhor maneira possível, eu vou ensinar ele a abrir a boca, eu vou fazer cosquinha, né? Então, eu cato meu dedão, como eu já mostrei, né? O dedão aqui assim, ó, e vai, o dedão vai aonde? O dedão vai, ó, dentro da boca do meu cavalo, aqui, na comissura labial, esse pedaço aqui da boca do meu cavalo, não tem dente, então eu não preciso ter medo que meu cavalo vai me morder, que ele não consegue morder, tá? É onde trabalha a embocadura. Então, eu enfio o dedo, o meu, só de colocar o dedo, ele já abre a boca, tá? Olha lá, vou exilar, fica mais fácil pra vocês verem, abrindo a boca. Mas se não, eu vou lá, vou fazer uma cosquinha no céu da boca, ó. Olha a cosquinha que ele faz, olha como que ele abre a boca, tá? Então, é isso, eu ponho o dedo aqui hoje, e com a cosquinha que meu cavalo abriu a boca, legal. Amanhã, eu ponho o dedo de novo, meu cavalo abriu a boca, eu ponho, tá? Só que a maneira que eu ponho a embocadura, que eu ensino a pôr a embocadura, eu já, meu cavalo acostumou com o dedo, eu não preciso pôr o dedo depois pra pôr a embocadura, por quê? Tá? Vou pôr isso aqui, tem menos, é mais fácil pra vocês verem, ó. Eu entorto a embocadura, é um abridão, então eu cato a abridão, eu dobrei o abridão no meio, tá? Pra vocês verem, ó. O abridão vai entrar onde, ó? Como se fosse a minha mão que tava entrando até agora aqui, ó, no canto da boca do cavalo, tá? Tenta trazer mais perto, não é isso melhor. Minha mão não tava entrando até agora pouco aqui, ó, no canto da boca do cavalo, abrindo a boca do cavalo, a ferramenta vai fazer a mesma coisa, eu vou acostar a ferramenta, tá, ó, no canto da boca do meu cavalo, ó. Tentando fazer do jeito que vocês consigam ver, tá? Ó, meu cavalo tá abrindo a boca, tá vendo? A ferramenta que tá lá dentro, eu monto aqui fora, ó, meus dedos, ó, e ele tá abrindo a boca, o que que a minha outra ferramenta vai fazer? Eu festino a boca dele, tá? Então, a maneira que eu ensino no treinamento por é assim, eu encosto aqui, e levo lá e coloco, e visto, tá? Então, é muito fácil eu colocar, eu ensinar meu cavalo, por quê? A ferramenta não toca no dente do meu cavalo, a ferramenta não traz um trauma no dente do meu cavalo. Marquinhos, mas como que a ferramenta traz um trauma no dente do cavalo? Cata um talher e bate no dente e vê se você não sente uma dor, né? Mesma coisa o cavalo, tá? Então, o que que acontece? Às vezes, a gente tem bastante treinadores, bastante pessoas, não é errado, tá? Porém, a embocadura é pela frente, então a gente vem aqui, né? A embocadura é nessa posição, eu venho aqui, ó, tá? E visto na boca do meu cavalo, então o pessoal cata bem assim, do jeito que eu tô catando aqui, ó. Pega a cabeça, não quer colaborar, ficou feio agora. Eu sou já. Tá? Ó, eu quero o quê? Eu quero vestir que nem o pessoal veste, né? Então eu encostei lá, ó, aqui, ó, tô apoiando no dente do meu cavalo, não tô empurrando no dente pra ele abrir, não abre, ó, eu vou pôr, fazer com a assim, ó, enfiei a mão na boca, meu cavalo abriu, tá? Eu não sei nem, não tem nem prática pra pôr embocadura, assim, que maneira que eu uso, eu acho muito difícil, pus a embocadura. Você viu que dificuldade pôr embocadura no meu cavalo? Tá? Então não. Maneira que eu coloco, ó, já vestei a embocadura no meu braço, tá? Com essa própria embocadura, eu seguro na área nasal do meu cavalo, tentou todo o domínio do meu nariz do meu cavalo. Dobrei a embocadura, vou entrar aqui, ó, no cantinho, ó, meu cavalo abriu a boca, a minha própria mão já aqui, ó, já tava em cima, já vesti, e não deu nem tempo do meu cavalo ver. Então a mão leva, a mão traz a orelha pra frente, pro meu cavalo não pegar trauma, bem prático, bem simples. Então o meu cavalo passa a ficar mais fácil de eu conseguir colocar a embocadura na boca dele. Então eu não vou brigar, se eu tenho tempo pra treinar, enfia o dedo, brinca bastante com o dedo, tá? Veste a cabeçada, puxa a orelha pra frente, às vezes eu tô achando que o problema tá lá na boca, o problema tá na orelha do meu cavalo. Então isso é ler o cavalo, tá? O que que é ler o cavalo, Marquinho? Olha quanta dica, gente, tá saindo hoje, o que que é ler o cavalo? Eu ler o cavalo, é quando eu começo a querer entender o que que ele tá falando pra mim. Então o meu cavalo deixa eu pôr a embocadura, eu vou testar. Ele não tá com problema de abrir a boca, às vezes o problema tá na orelha, tá? Às vezes o problema tá na boca. Então eu começar devagar, prestando atenção, encostar a mão, ver que você tá abrindo a boca, se ele não tá, se ele tá deixando tocar na orelha, se ele não tá. Tem cavalos que a gente chega aqui, e eu vou pôr a cabeçada pela frente, o cavalo não aceita. Eu tenho que vir aqui, pôr lá, e trazer a cabeçada com o meu corpo pra trás, a mão pra trás. Por quê? Porque ele aprendeu não pôr pela frente, ele aprendeu pôr por trás, tá? Por isso que eu gosto de ensinar. Cavalo tem que pôr a boca dura, encaixei lá dentro, a mão pode vir aqui, sugerir pra trás errado, mas feita, né? Colocou da mesma maneira, tá? Minha mão veio pela frente, vai vestida da mesma maneira. Então, o meu cavalo tem que aprender de várias maneiras a mesma coisa, tá? Por quê? Cada um tem uma maneira de trabalhar. Ah, mas o cavalo é meu, só que vou trabalhar. E se algum dia você vender? E se algum dia alguém vim e querem o seu cavalo emprestado pra você usar, pra usar? Se eu não ensino mais de uma maneira de fazer, porque só na mesma maneira que eu tô acostumado, que eu sempre faço, o dia que vem outra pessoa fazer e fizer de outra maneira, eu não sou eu que vou sofrer, não é você que vai sofrer, quem vai sofrer é ele, tá? Então, tudo que você, tem o seu hábito de fazer, mas isso é mais de uma possibilidade, uma maneira de fazer, ensina o seu cavalo a fazer de duas, três maneiras. Pra amanhã, depois, ele não venha sofrer, tá? Com a maneira que você tá ensinando ele. Fala. Boa noite pro Matheus. Boa noite pro Matheus. Do Hélio. Boa noite pro Hélio. Do Everaldo. Do Everaldo. Tem perguntas, variedades de vídeo, manda na quinta-feira, que é perguntas e respostas. Variedade de vídeo, agora eu perdi. Amanhã, lembrar vocês de novo, amanhã a gente vai ensinar, eu vou mostrar pra vocês, tá? A maneira que eu selo o cavalo. Então, a maneira que eu amarro o lático, a maneira que eu amarro o contralático, porque que eu uso o tipo, porque que eu uso outro tipo, tá? O Calixto tá perguntando se tá ao vivo. Agora, nesse momento, se tá ao vivo. Estamos ao vivo, Calixto. Pode falar, se quiser falar alguma coisa aí, tá? Então, amanhã a gente vai falar, boa noite, é claro, né? Amanhã a gente vai falar aí sobre Sela, o maneiro jeito que eu selo o meu cavalo, tá? Vou mostrar pra vocês. É claro, que se o pessoal da... Mundo Conometrado. Mundo Conometrado conseguir acertar a internet, a gente já combinado, eu vou fazer uma live com eles, no canal deles, tá? Mas, pelo jeito, não vamos conseguir. Então, a gente vai amanhã fazer aqui. Quinta-feira, Perguntas e Respostas. Sexta-feira, eu ainda não sei qual é o tema. Não vi lá que tava marcado lá de tema. Eu vou ficando meio perdido, assim, tá? Chique, chique. Caís, quer falar alguma coisa? Não, falou. Legal, boa noite. Acho que ele sempre entra quando já terminou. Terminou. Hoje esticou um pouco mais, né? Hoje já tá há uma hora e pouco falando aí. Uma hora e dez, pouca coisa. Ó, boa noite pro Tadeu. Boa noite pro Tadeu. Então, é assim. Boa noite pro Lincoln, que é do treinamento. Boa noite pro Lincoln, que é aluno do treinamento online aí. Ó, o Enéia falou assim. Alguém quer o Miguel? Essa parte de manusear em bocadilha do cavalo é muito importante. Toda a personalidade do cavalo tem início nesse maladeio. Isso, realmente, né? A gente começa... É que nem eu fiz a... Nós fizemos uma aula, né? Que disponibilizamos pra vocês há um tempo atrás. De... Como a gente tem que cavalo? Quantos traumas a gente faz no cavalo, tá? Quando vai montar. Um dos grandes traumas que a gente faz é realmente tirar a folga da rede e puxar esse cavalo pra trás. Porque a hora que eu... Toda a hora que eu... Eu tenho que ter em mente uma coisa, gente. Toda a hora que eu relo na rede de um cavalo, eu tô todo tomando pra ele. Tá? O Miguel atacou de vez aqui. Toda vez que eu relo na rede do cavalo, eu mandei um comando pra ele. Quando eu mando um comando pra ele... O meu cavalo, ele tá assim, roscado. Toda vez que eu mando um comando pra ele, o meu cavalo tem uma reação ou uma resposta. Eu sempre espero uma resposta, tá? Quando eu não espero uma resposta, vem a reação. Então, aí começam as brigas, tá? Aí meu cavalo pega o trauma de me deixar montar. O meu cavalo começa a me dar problemas lá na frente, tá? E, então, eu ensino meus cavalo a montar com rédea bamba, tá? Rédea parada. Eu só não vou montar nesse rédea parada porque eu vou passar o mico porque não tem nenhum banquinho aqui. Então, aí uma hora dessas pra ele não colaborar mais, não, gente. Não, só tem a cabeça do treinado, hein? Ainda não. Ele é baixinho. Chique! Então, gente, uma boa noite pra todo mundo. Um forte abraço, tá? Espero realmente ter conseguido deixar um pouquinho mais de conhecimento pra vocês. E convido vocês, realmente, amanhã, a estar na live com nós, né? O pessoal compartilhar o vídeo com os amigos pra levar o conhecimento pra mais pessoas. Isso, a gente sempre tá falando, né? Então, gostou desse vídeo? Gostou dessa live, dessa aula, né? Colabore. Que sentido colaborar, né? Vamos levar o conhecimento pra mais pessoas. De que forma? Compartilhando, né? Gente, compartilhar vídeos onde realmente conseguiu ser útil pra nós, melhorar nossa visão, mudar o jeito de nós ver cavalo, tá? Não é só nós que estamos ganhando. Quem vai assistir o cavalo da pessoa? São várias maneiras que vai melhorar a tropa nossa. Então, gostou desse vídeo? Vai mudar alguma coisa na sua vida, assim, no modo de você mexer com o seu cavalo? Então, compartilhe. Faça o conhecimento pro próximo. Todo conhecimento é válido pra você e seu cavalo. Lembre sempre disso, gente. Ó, o Cali se perguntou assim, que pena. Tem alguma sequência ideal nos tipos de embocaduras? Você falou alguma coisa ou não hoje? Não, tem embocadura mesmo. Ele falou assim, dá pra ver depois, podemos ver depois? A live fica salva. Isso. Deixa eu encarar a mão dele aqui que vai virar a caca, né? Ó, tá aí. Será que é? Tá, as embocaduras, a gente tá usando as embocaduras hoje pra quê, tá? Só pra mostrar como que coloca pra não dar soco na boca de cavalo, tá? Esse foi o tema nosso. Se você quer realmente saber todas as embocaduras que eu tenho, como funciona, como que é certinho, tá? É uma das aulas do treinamento online, tá? E eu convido você a fazer parte a hora que tiver inscrição pra alguma turma. Aí você vai aprender o quê? Sobrevisão, sistema locomotor, casqueamento, banho, manutenção de sela, já que tá querendo pegar a casca, já tá cansado, apesar de ficar aqui parado, né? Manutenção de arreio, você vai aprender a dar guia, você vai aprender a quitação, você vai aprender exercícios pra deixar o seu cavalo leve de rédea, você vai aprender manobras pra ter controle de velocidade, pra ter um cavalo sempre na mão, pra boas paradas, bom recuo, quer dizer, você vai aprender a ter um cavalo leve de rédea, tá? Isso tudo vai ser aonde? No treinamento online, o que a gente sempre tem, tá? Tem cabriciamento de putro, tem, o que mais? Tem muita coisa lá dentro, gente, eu não lembro. Recasqueamento, o Caliço, ele falou que ele tá conhecendo hoje o seu trabalho, então fala que tem live todo dia. Caliço, a gente tem live todos os dias, tá? Das oito às nove, às nove um pouquinho, né? Se você quer ver mais vídeo um pouco sobre embocaduras, porque a gente tem bastante coisa no canal, tá? Só você procurar no canal do Facebook, no canal do YouTube, no canal do Instagram, a gente sempre põe muito conteúdo, todo dia tem um, dois conteúdos aí, pra sempre tentar levar mais conhecimento, levar a melhor maneira, tá? De você conseguir entender o seu cavalo e ter bons resultados, né? O nosso animal já tá envidiado de ficar parado aqui hoje, coitado, já colaborou bastante com nós, tá? Eu tô com o português, porque vem aqui, ó. Vai, português. Tá pelado que o calor tá bravo. Tá pelado que não tá fácil o calor. Cala a perna, senta aí, português. Ó o que que ele quer aqui, gente. Ele quer sentar, né? Então tá aqui, ó. Vamos lá. Então, gente, uma boa noite pra todo mundo, um forte abraço pra vocês, aqui a gente trabalha em família, né? É a esposa lá atrás, tá... Puxa, tá pesado. É a esposa lá atrás, ajudando, né? É eu, filho, a filha. Ela tá dando tchau? Então dá tchau pro pessoal, Miguel. E a gente sempre tá tentando da melhor maneira possível pra levar, né? Conhecimento até todo mundo aí, tá bom? Gente, uma boa noite pra todo mundo. Um forte abraço. Amanhã, oito horas, tamo de novo aí no pé do oito. Falou! Amém, Calista. Amém.